Eu dou motivo pra me chamar de caipira Isso até lhe dá valor Sua infância foi lições de faculdade Na realidade hoje é grande doutor Não tive estudos, minha escola foi trabalho Desbravando meu sertão no interior Foi importante eu ter feito esta viagem Pois conheci esta frondosa capital Estou surpreso vendo tanta aparelhagem Para o senhor tudo isto é normal Sou o paciente que o destino lhe oferece Não me conhece como um profissional Lá onde eu moro o senhor se sentiria Como eu me sinto aqui neste hospital Lá eu domino aquele incêndio alastrado Que sempre um raio deixa fogo no espigão Se der um golpe em um jato baiado Eu sei o lado que a árvore cai no chão Sou especialista em mata burros e porteiras Sei a madeira que se usa pro morão Vamos comigo ver meu mundo ao céu aberto Onde o trabalho também é uma operação Todas as vezes que me chamam de caipira É um caíno que eu recebo de alguém É uma prova que a pessoa me admira E nem calcula o prazer que a gente tem Doutor agora nós já somos bons amigos Vamos comigo conhecer o meu além Para dizer que sou caipira na cidade Mas lá no marco eu sou um doutor também Eu sou caipira do mato Sou um bravo pro mato e não é com a raiz Tenho a pele queimada A essência entranhada da flor no nariz Já velho de palha e botina Luta matutina que me faz feliz Não sou homem de brava e não sou homem de bravata Meu rancho de tágua e eu mesmo é quem fiz O galo canto e eu levanto sempre me encanto com a serração Também contemplo as bolinhas que pousam e caminham lá no mangueirão Os canarinhos cantando e o sanhaço bicando a polpa do mamão Joga o milho pras da linha e o sol surpre as botinhas de ervalho no chão Sinto uma satisfação quando a criação termino de tratar Volto pro rancho e a mulher me serve um café com bolo de fubá Faço um cigarro de palha e vou a batalha outro dia enfrentar Passo e levo da mina pura e cristalina água pra tomar Bem lá no alto da serra, no ventre da terra, semeio a semente Rego com muito suor, com fé e amor eu espero paciente Eu sentei o do pão, nasce e vinde o botão pra dar fruto pra gente E a tarde eu volto a palhoça quando o sol na roça se vai no poente Me banho no ribeirão, depois tomo um pingão na hora do jantar Sinto um banco lá fora e ali ficou horas a agirar O céu com suas centelhas e vendo as estrelas no dar que lugar Vejo da lua seu lume com o rosa da lume no escuro a brilhar Este meu reino encantado é abençoado por nosso senhor Graças a mãe natureza, fartura na mesa tem o lavrador Eu sou um caboclo rude, mas tenho saúde, a paz e o amor Se existe a felicidade nasceu na verdade no interior Se existe a felicidade nasceu na verdade no interior Os caminhos que eu passo, a viola em meus braços É a minha proteção Em todas minhas batalhas, ela se faz de muralha Protegendo o coração Com ela enfrento saudade, mudo sempre a realidade Fugindo da solidão É o remédio mais perfeito, é o escudo em meu peito Contra os mares da paixão Quando o amor vai embora, ela sem demora Vem me consolar Com ela nos braços meus Não existe a Deus Quem me faça chorar Com a viola em meus braços Com a viola em meus braços É ela É ela que em minha vida Sempre cura as feridas Nas minhas desilusões Com ela enfrento saudade Mudou sempre a realidade Fugindo da solidão Com a viola em meus braços Com a viola em meus braços Com ela nos braços Com ela nos braços meus Não existe a Deus Que me faça chorar Com a viola em meus braços Ora triste Foi aquela Que Jesus Cristo falou Mãe está chegando a hora A senhora fica eu vou Com certeza mãe e filho Neste momento chorou Ora triste Ora triste Porque a dor da despedida Só conhece quem passou Maria disse Meu filho Faz tudo o que o pai mandou Pra salvar a humanidade Ele me determinou Com as lágrimas Com as lágrimas caindo Com seu rosto Ele beijou Pra cumprir a profecia Naquele instante O Messias todo pecado Abraçou Nas margens do rio Jordão Jesus Cristo caminhou Para encontrar João Aquele que testemunhou O encontro foi tão lindo Que o povo se emocionou Também foi Também foi nesta visita Que nas mãos de João Batista Jesus Cristo batizou Na mesa da Santa Ceia Jesus Cristo ordenou Ensine os meus mandamentos Que onde está meu pai Eu vou Se o mundo lhes odiar Também já me odiou Faça o bem sem ver a quem A sua recompensa Venha o que Jesus profetizou A sua recompensa A sua recompensa A terra fica O carvão Tão depressa A vida passa Igual chuva de verão Igual chuva de verão Assim passam os nossos dias Assim passam os nossos dias Nem prestamos atenção Vai a nossa mocidade Vai a nossa mocidade No peito fica a saudade Misturada com a paixão Existe um vale de lágrimas Cheio de dor e aflição Lágrimas de pai e mãe Trabalhos que os filhos dão Um filho cresce obediente Outro sem educação Xinga o pai de velho chato Faz da mãe gato e sapato E ainda vai pra perdição Lágrimas de pai e mãe Lágrimas de pai e mãe Nem sempre tem solução Trancam-se no quarto e choram O casal que tem união Por ver um filho se perdendo Sem rumo e sem direção É tão grande o seu desgosto Com as lágrimas no rosto E a dor no coração Pra ninguém não é segredo A grande preocupação Pai e mãe levantam cedo Pra cumprir com a obrigação A mãe cuida das crianças Roupa, casa e fogão O pai vai pro seu trabalho Dá o conforto e o agasalho E não deixa faltar o pão Oh meu Deus aqui na terra Falta mais compreensão Muitos viciarem drogas Muitos viciarem drogas Tá difícil a solução A gente vê um crime atrás do outro Passando na televisão Meu bovão Meu bovão está chorando Cada vez mais lamentando Essa triste situação Essa triste situação Muitos viciarem Música Igual fumaça das queimadas de agosto Música 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 Oh, vamos nesta estrada adiante Sobre o toque de um lembrante Nas quebradas do sertão Nasci com o dom de cantar e tocar a viola Desde menino eu sonhei ser um cantador Hoje meu peito impostado esta viola chora A vida foi minha escola e o mundo meu professor A nossa sina é marcada e guiada por Deus Tudo que está escrito a gente tem que passar Um grave acidente veloz cruzou meu caminho Levou a voz do cantador para outro lugar Como enfrentar os problemas Cuidar da família Tudo aquilo que eu sonhava o destino embargou Somente através do rádio ouvia minha voz Tivemos alguns passos para trás Mas o que Deus quer Ele faz É a força do Criador Então surgiu igualzinho o sol na colina Um campeão da medicina Um campeão da medicina Minha voz Ele recuperou Deus nos abençoa e ilumina Ele quem determina Obrigado meu grande doutor Um campeão da época E por favor Um campeão da esperança Viola que vive em meus braços e chora comigo O brando que cai dos meus olhos se estende em você Viola que chora sentida e postada em meu peito Viola você é a luz deste meu viver Viola vamos segurar esta nossa bandeira Levar as canções até o povo do nosso interior Matar a saudade de muitos que ainda te esperam Mostre viola sentida seu grande valor Perdemos nossa majestade o rei do pagode Querido por todo o Brasil nosso grande violeiro Foi ele quem nos inspirou a tocar a viola A nossa eterna saudade o Tião Carreiro Viola quantas emoções já tivemos na vida Quantos momentos felizes passei a seu lado Viola você já reside dentro do meu peito Vamos viola mostrar o seu ponteado Música 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 Vi tantas coisas bonitas No interior do meu sertão No interior do meu sertão Tocando boi pantaneiro No longo de um pagão Conduzi tantas boiadas Lá nos confins do sertão Música Música Porém hoje tudo mudou O vaqueiro O vaqueiro é o caminhão Música Já sinto o peso dos anos Tudo mudou de repente No caminho desta vida Ninguém fica pra semente Carrego este berrante Pois ele faz bem pra gente Música Ele alivia a saudade E a dor que meu peito sente Música 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 Chegou ao fim da conversa O velho então me falou Vou descer na plataforma Pois o meu ônibus chegou Pegou a sua bagagem Pegou a sua bagagem Na condução ele entrou Música Com destino a barretos O velho peão embarcou Música Música Numa estação rodoviária Eu vi um velho sentado Eu vi um velho sentado O que me chamou atenção Foi como estava trajado Um chapéu de carandá E um maço bem trançado Música Com uma goiaca velha E um berrante empoeirado Música Ele me disse Meu filho Foi carneiro no sertão Música Foi capa atrás de fazenda Fui tropeiro E fui pião Música Música Vi tantas coisas bonitas No interior do meu sertão Tocando boi pantaneiro No longo de um pagão Conduzi tantas boiadas Lá nos confins do sertão Música Porém hoje tudo mudou O vaqueiro é o caminhão Música Já sinto o peso dos anos Tudo mudou de repente No caminho desta vida Ninguém fica pra semente Carrego este berrante Pois ele faz bem pra gente Música Ele alivia a saudade E a dor que meu peito sente Música Chegou ao fim da conversa O velho então me falou Vou descer na plataforma Pois o meu ônibus chegou Pegou a sua bagagem Na condução ele entrou Música Com destino a barretos O velho que eu embarcou O velho que eu embarcou Música 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 Música